Que eu volto, que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso no seu tempo inteiro Até meu simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Flaco demais para continuar Buscando coisas pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa e dou de cara com as suas mãos Estamos com ele aqui Cara que eu sou super fã Fazendo sucesso em todo o Brasil Já participou de duas vezes do The Voice do Brasil Algumas edições e outros realities também O restante da história quem vai falar é Guilauro Prazer irmão Prazer, tudo meu Foi difícil, mas conseguimos aí agendar esse momento Pra quem não sabe, Guilauro é padrinho também do Ponte TV Fez aí toda a conexão pra gente conversar com o nosso produtor Joel Pra poder chegar hoje aqui e a gente tá tocando esse projeto Guilauro, satisfação imensa ter você aqui Como é que você desse uma louca os nossos telespectadores da Ponte TV Queria pra mim dizer aqui que é um prazer Estar aqui no Ponte TV Nesse programa que eu acredito bastante Que eu acredito que vai levar até vocês de casa Que estão assistindo muitas coisas boas E muitas coisas que vão acrescentar na vida de cada um de vocês E pra mim é um prazer aqui estar com você Esse grande cara, Paulo Feitosa Satisfação Guilauro, sempre te acompanho nas redes sociais Instagram, Facebook E eu vejo que você é um cara que não se deixa abater pela quietude Você é um cara que sempre tá se movimentando Produzindo, chega em Fortaleza É em grupo de WhatsApp, é em televisão Fazendo projetos diferentes E sempre trazendo a galera do samba pra perto de você O que é que te leva a se motivar A acreditar no samba e no pagode de Fortaleza? Eu sei que é um cara hoje que tá Uma galera do forró, mas que não abandona as suas origens Eu sempre falo que O samba e o pagode é minha vida O samba e o pagode me deu a oportunidade E me mostrou, me deu o caminho do ramo da música Eu iniciei no samba Em rodas de samba, na rua mesmo, na favela Com os amigos Pra quem não sabe Eu participei de um projeto que se chamava Casa da Juventude Onde eles tiravam crianças da rua E levavam pra dar aulas de música De cavaquinho Participei do projeto Atleta Onde eu conheci meu primeiro professor Em todos esses lugares Todos me levavam pro samba Então o samba tá na minha veia Tá na minha alma Desde criança Então eu acredito muito nesse meio musical Eu acredito que é um meio musical Que já tirou muita gente Muita gente da miséria A gente sabe, né? Muitas crianças da favela Escutam o pagode Aprendem a tocar pagode E eu sempre acredito muito Fazendo uma pequena retrospectiva Qual foi o primeiro grupo de samba Que você teve a oportunidade De mostrar o seu trabalho aqui em Fortaleza? O primeiro grupo de samba Onde eu tive realmente a oportunidade De aparecer Mas se chama o grupo Louca Paixão Oxe, Louca Paixão Aproveitar mandar um abraço aí pro Gilmar Nosso grande mestre, professor Mas antes do Louca Paixão Eu participei de uma banda Que foi uma banda minha, né? Que era um sonho de criança, né? Minha mãe me ajudou Comprou um equipamento Com todo o esforço Minha mãe trabalhando Dia a dia ali Fazendo cabelo Minha mãe é cabeleleira, né? Deixando o cavaco Isso Foi um incentivo também da minha mãe Na verdade minha mãe Sempre teve um sonho Que eu tocasse bandolim E como na época Minha mãe não entendia Ela acabou comprando Um cavaquinho pra mim, né? Então ela comprou um cavaquinho Acolhi aquele instrumento Com muito amor E me dediquei nele, né? E foi daí que Surgiu o interesse De tocar o samba Nas ruas E criei meu primeiro grupo Que foi o Curtoção do Samba Que foi um grupo Onde foi uma união De todos os amigos Que saiam desses projetos De crianças de ruas Isso, Curtoção do Samba Foi um grupo Onde eu tirei Todos os meus amigos Amigos daqueles Que muitas vezes Estavam no sinal Estavam na rua E depois iam pro projeto Pra Casa da Juventude Aprender a tocar Isso Nós criamos um grupo E esse grupo Graças a Deus Tinha muita gente talentosa Chegou um momento Em que cada um Começou a ir Pra lugares melhores Então Quando chegou O meu momento Que foi o momento De ir pro Louca Paixão Que na época Era um grupo referência Foi o momento Onde o grupo acabou Porque foi uma iniciativa minha E eu acreditei Que aquele era o momento De cada um Já seguir o seu rumo Então É como eu estou dizendo Louca Paixão Foi o primeiro grupo Que me deu a oportunidade De botar a cara no mundo E foi o mais profissional Isso Porque era um grupo Que era referência Aqui no nosso Ceará Então Pra mim Quando eu recebi Aquela oportunidade Eu acolhi Eu tive a oportunidade De me acompanhar Em muitas rodas de samba Vou ser um pouco Redumente Falar Sou fã de Lauro Desde o início Primeira vez Que ele De oportunidade De me conhecer Foi na FM Parrião No centro da cidade Louca Paixão Foi convidado Pra fazer uma participação Lá Você chegou Eu tava aqui Não sei se você lembra Lembro Lembro sim E você De Lauro praticamente Quase nem falava É verdade Tímido Daroto Tímido Mas sempre A gente observava O seu profissionalismo Na hora de tocar Na hora de se apresentar O que você falasse Um pouquinho De Lauro Naquela época Louca Paixão Uma febre O auge João T3 Na casa que vocês tocavam Lá Eu acharia Até mandar um abraço Mardone Grande Mardone Grande proprietário Lá Seu parceiro Sempre que dá Uma oportunidade Pra você Louca Paixão Sexta-feira A gente chegava Se não chegasse cedo Não tinha condições De entrar É verdade E o grupo Se eu não me engano Passou mais de 10 anos Toda sexta-feira Tocando na casa Casa lotada Cheia E eu queria que você Falasse como é Que foi aquilo Pra você Você é um garoto jovem Começando a lidar Com essa questão Da fama Mesmo que regional Como é que você Começou a lidar E começou a encarar E vendo Que você teria A oportunidade De mais no futuro Galgar projetos Melhor Como é que você tratou isso Se é uma pessoa jovem Eu acho Eu acho assim Graças a Deus Graças a Deus Acho que Deus Sempre me deu discernimento De ter a cabeça no canto De saber entender Aquela situação Então o Louca Paixão Era um grupo Que eu entrei E ele já era febre Todos os sambistas Eram fãs do Louca Paixão Todos os músicos Era um grupo Onde tinha muitos fãs Naquela época Do samba e do pagode Então eu entrei Em uma banda Que pra mim Naquele momento Era uma coisa Espetacular Era um sonho Era um sonho realizado Porém Eu tive Eu tinha aquela consciência Que eu tinha que ter A cabeça no canto Eu não podia Simplesmente Ah eu tô no melhor grupo E Sabe Deixar Deixar as coisas Andarem de qualquer jeito Então Foi ali onde eu passei A me dedicar mais A estudar mais Ter mais vontade De aprender De cantar De tocar Então o Louca Paixão Pra mim foi uma grande escola De lá eu tive várias outras oportunidades De lá Você no Louca Paixão Começou a surgir vários convites O assédio de outras bandas E aí surgiu O projeto De você montar Junto com alguns parceiros Uma banda Do esquema seu Mais a sua cara Com mais profissionalismo E aí surgiu o ponto final Como foi essa transição Do Louca Paixão Do grupo ponto final Que por sinal Aqui em Fortaleza Fez barulho Como é que foi isso? O ponto final Foi um grupo Em que Foi idealizado Por mim Pelo Fernando da Viola Porque eu tinha muita vontade De ter uma galera Com uma cara jovem Tipo Não é que o Louca Paixão Não tivesse essa cara jovem Mas o Louca Paixão Já era um grupo Já muito antigo Que já vinha de muitos anos Então assim Eu tinha o interesse De fazer uma música De fazer De ter um trabalho Voltado à galera mais jovem Então A minha saída do Louca Paixão Foi devido a isso A gente tinha aquela vontade De ter um estilo diferente De uma rapaziada nova Na frente Tocando Dando aquele clima E aí surgiu a ideia Do ponto final Que eu fiz juntamente com o Fernando Que é um grupo Que foi Que nós reunimos Grandes músicos Que pra mim Naquela época Praticamente Era A galera que estava lá Era os melhores Pra mim Era uma galera muito boa É tanto que O É tanto que o grupo ponto final Aonde chegava Chamava atenção Né Então na época Tinha o Vlauber Tinha o Renatinho Tinha o Wagner do Ré Que é de Recife Que querendo ou não Já veio com identidade diferente A pegada da galera Também era diferente Uma rapaziada E isso Chegamos a gravar algumas coisas Pra gente Tinha a música De Serginho dos Santos Que é uma das músicas Do ponto final Em que Aqui no nosso Ceará Fez muito sucesso E a galera curtiu bastante Se faltou paixão Nessa união Não vem me culpar Da separação Você foi vulgar Não te dou perdão Se faltou paixão Se faltou paixão Nessa união Não vem me culpar Da separação Você foi vulgar Não te dou perdão Ponto final Ponto final Serginho dos Santos Vale a pena recordar Manda um abraço A galera do Ponto Final Que por sinal São grandes músicas E hoje estão fazendo seus trabalhos Em alguns grupos Então um abraço A galera do Ponto Final Indo mais a frente Surgiu uma grande oportunidade Depois Um outro momento De uma banda Que veio do Rio de Janeiro Pra Fortaleza E aí viu o seu trabalho E ele convidou Pra fazer parte também Fala um pouquinho Dessa onda Como é o nome do grupo Aí Como foi esse momento De transição Mais uma vez Saindo do Ponto Final Pra ir pra outra banda O grupo Supra Sumo O grupo Supra Sumo É um grupo Que veio Com uma identidade Totalmente diferente Inovadora Uma galera Que veio trazendo Do Rio Aquela pegada Aquele diferencial Que aqui ainda não tinha E fora isso O Supra Sumo Veio com uma coisa É que era um sonho O Supra Sumo Tava pra gravar Um disco Com os melhores músicos Do Brasil E aí eu resolvi Foi muito sucesso Isso é um outro momento E quando você iniciou Você foi Banda Não era aquele cara de frente Foi pela paixão Também Da pegada Da identidade Da banda Que era super diferente Eu iniciei com os meninos Fazendo um trabalho Como músico Até então Continuava ainda No ponto final Fazendo banda Pra eles Nos maiores shows Onde eles participavam Era Dava pra conciliar Só que chegou Um momento Em que Como o Supra Sumo Tinha um empresário Muito forte Que na época Era um amigo Grande amigo Que se chama Professor da Chagas Quero até mandar um abraço Pra ele Um abraço pra Chagas Ele foi uma pessoa Que acreditou muito Naquele trabalho E é tanto Que ele fez um investimento De trazer um dos maiores produtores De samba e pagode do Brasil Que era o Boris Boris trabalha com sorriso maroto Que estourou boca louca Enfim Várias outras bandas Então o Boris Veio até Fortaleza Porque Como todo mundo sabe Esses produtores Que tem Um certo respaldo No mercado Eles não gravam Qualquer projeto Até porque Eles tem um nome a zelar Mais ou menos com a equipe Isso Justamente Você tem que ir até lá Pra fazer com toda a equipe Justamente Então o Boris Ele veio inicialmente Pra conhecer o trabalho da banda Antes dele montar o projeto De gravar Eu acho que o Mola É o esquema de o cara Colocar o nome dele no jogo Isso Com certeza Ele não vai chegar Investindo em qualquer banda Com certeza Tem que ver Conhecer Ver como é que está O funcionamento Isso É porque aquela história Hoje em dia Não é nem tanto Só o dinheiro A gente tem que ver Se realmente vai valer a pena Porque quem Dá a sua vida Pra aquilo ali A gente tem que tomar Um certo cuidado Porque as vezes Você passa a vida inteira Projetando A sua história Na música Pra depois Por causa de uma besteira Você perder tudo Então Isso Então no caso Do Boris E de outros Vários produtores Que a gente vê no mercado Eles não gravam Qualquer banda Eles tomam um certo cuidado Eles vão pra conhecer Querem ver a história Da banda Querem ver se é uma banda Que realmente Tem uma qualidade musical Entendeu Então o Boris veio Aqui no nosso Ceará Pra conhecer O Supra Sumo Pra conhecer Cada um da banda E pra assistir o show Então no dia Que ele foi assistir o show Eu tava lá Tocando meu banjo Lá atrás Por incrível que pareça Chegou alguém No ouvido dele Lá Boris Aquele rapaz Tá lá atrás Canta E aí Eu tocando Chegou uma mensagem No palco O produtor Quer ver O Dilauro Cantar Até então Fiquei sem entender Porque eu não cantava No Supra Sumo Apenas Dava o suporte E aí Já que foi um pedido Fui lá Cantei Cantei algumas músicas Terminou Fui lá pro meu lugarzinho Peguei meu banjo E fiquei lá E aí então Fiquei sabendo depois Que o produtor chegou O Boris Pra dizer que eu Que tinha que ser O cantor da banda Nesse momento Houve um vídeo No Youtube Que eu me lembro bem Qualidade muito boa Que viralizou Todo mundo começou a curtir Um momento Uma coisa bem profissional Você gravou uma música E todo mundo Poxa Dilauro Um cara que Estava lá atrás Depois Vem pra frente da banda Como é que era aquela música Faz recordar Você cantou Me lembro que é uma música Que fez muito sucesso Na época A música que se chama Quando se tocar Você saber Que não adianta Vim me procurar Falsidade Vem me enganando Sem se encontrar Quando se tocar Vai perceber Que não é feliz Você sabe Que não adianta Vim me procurar Falsidade Depois que essa música Foi o sucesso Dilauro Você passou mais um período Lá no SupraSumo E eu me lembro bem Que o grupo Soeto Chegou no mercado Como é que foi Esse encontro Dilauro Cearense Dilauro Cearense Sendo convidado Para participar De uma banda A nível nacional Com o nome De renome Como é que foi Essa saída Do SupraSumo Até o Soeto Como é que foi isso O Soeto Surgiu na minha vida De uma forma Muito assim Digamos que isso Inesperado Naquela época Ali do Soeto Tinha um samba Na Dedé Brasil Que era o Espaço Grill Que era o samba Samba VIP E por um acaso Eu resolvi ir Nesse samba Numa quinta-feira E aí cheguei Cheguei lá Encontrei os meninos Do Soeto Os meninos do Soeto Tinham perdido um voo Que era uma escala Por um acaso Parece que eles resolveram Sair para fazer alguma coisa E na volta Perderam o horário De casa peixinho Do aeroporto Isso Aí Justamente Eles foram conhecer Esse pagode Esse samba E eu estava lá Então o Isaías Os grandes Isaías Amigos nossos Samba VIP Convidou os meninos Para cantar no palco E depois Logo após Me convidou também Para cantar Falou um pouco de mim O Isaías Como sempre faz Dá sempre aquela força Para rapaziada da terra Falou super bem de mim E depois me deu Aquela oportunidade De cantar Eu subi no palco E aí vi os meninos Do Soeto Me olhando Sabe E eu até fiquei preocupado Pô Será que os caras Não estão gostando Os caras estão questionando Por mim Pois é Mas enfim Desci do palco Fiquei no meu lugar E aí na época Tinha um amigo nosso Que é o Elton Torres Elton Torres Ele é de Elton Torres Elton Torres Foi até mim Falando que eles Queriam me conhecer Me levou até os meninos Nós trocamos uma ideia Trocamos contato Eles começaram a me interrogar Perguntaram onde eu aprendi a cantar Onde eu cantava Pegou meu telefone E até então A gente sabe que infelizmente Na música tem muita gente Que hoje é de uma forma com você E depois é outra E eu sempre vivi isso De às vezes pegar uma pessoa Que está no nível acima de mim Fala hoje comigo E amanhã Faz de conta Que nem me viu Então você achou Eu achei que pronto Eu achei que era o momento E tal Amanhã esses caras Não vão nem me dar moral Os caras depois Vão voltar a gente Pensei assim Porque eu já vivi muito isso Já vi muita gente Que falava comigo Me dava aquela força Mas depois No outro dia Parece que nunca Nem me viu Então eu naquele momento Nem levei a sério Os caras pegavam meu telefone Dizer que ia me ligar E tal Eu pensei que era brincadeira Mas não é que aconteceu Alguns dias depois O Marcinho me ligou Aí veio Começou a falar comigo Cara, você já veio em São Paulo? E começou a fazer um monte de perguntas E tal Perguntou se eu tinha coragem De ir pra São Paulo Foi onde eu Falei sim Tenho Ele depois arruma suas malas Que você vem amanhã Ele tá falando sério Ele, tô falando sério Queria que você viesse Fazer um show aqui com a gente Até então, né Era meio que um teste, né Você arrumou as malas Direto pra São Paulo? Isso, as minhas malas Eles tiraram a minha passagem Fui pra São Paulo Cheguei em São Paulo Eles me levaram Pra um show em Ilha Bela Foi onde eu fiz Minha primeira apresentação Com eles E o público inteiro gostou A galera Só pra recordar de lá Vamos dar um pouquinho Nas músicas de sueto aí Seus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não ter meu lar Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente Andei No brilho da nossa cidade Durar para a eternidade Estrela da felicidade Estrela da felicidade Encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos meus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Se os olhos refletem nos meus